Fim Bike Park, foram quase 20 dias de muita inchada aqui na pista Galera ajudando aqui, Alex Kidd, Alonso Bike Mechanic, o Fim, Wesley E mais uma turma para poder mexer na pista e receber o desafio Café na Trilha A gente vai dar uma volta, a parte principal onde eles mexeram é o Pump Track Vou mostrar para vocês, e a descida principal Para ficar mais tranquilo, para receber a galera E a gente vai dar uma volta na pista, não deve estar limpa, porque cai muita folha E o foco total estava aqui, mas até o evento a gente limpa tudo E vai ficar bem bacana, vamos lá conhecer Aí ó, estrutura do Bike Park E as mudanças, as obras na pista Fala Fim E aí garoto Tá bom Bom, o que foi feito aqui? Eles tinham tentado fazer um Pump Track Mas quando a gente vinha com velocidade, a gente ia batendo nas mesas Então removemos Fizemos todos os calombos aqui E fizemos as mesas maiores Elas são melhores para quem tem habilidade Que eles podem acelerar, saltar e cair na recepção E para quem não tem habilidade, vai saltar aqui Cair na mesa e continuar descendo Sem problema nenhum Todos com segurança Todos sem dificuldade Aqui uma mesa maior Que é a parte onde a gente realmente vem com mais velocidade Então já entra num saltinho ali Com uma mesa, ou seja, quem não quer saltar, dá para passar Esse aqui é um salto maior Inclusive para o pessoal poder treinar E aí a gente tem a sequência de três mesas A curva, um paredão lá E mais essa aqui Olha os atletas aí Rolamento Turma chegou E aí Bom dia velho, beleza? E aí, ficou bem melhor E aí, ficou bem melhor E aí, beleza? E aí, Bruno Vamos? Vamos descalibrar aqui para ver se melhor Só O que é isso, eu estou aqui desde as seis trabalhando Você está pedalando Eu estou trabalhando na pista com inchada na mão Não é aí que vai subir não Vai subir lá no estradão Vai subir lá no estradão Ah, a prova vai subir aqui Aqui vai, mudou? Não, a prova vai subir aqui Não vai pegar passo nem nada É, garoto E aí, beleza? Bom Aí, a gente igual uns calangas aqui Olha o homem Está rindo Olhando Deixa eu mexer no meu óculos aqui Não sei qual é a dificuldade de vocês Não sei, estou entendendo Estou entendendo Olha, o Davi já gosta de conversar Imagina agora Gente, quem quiser andar forte Pode ir na frente aí Que eu vou só no girinho mesmo Só naquela Olha, Fredinho Bota a pilha nele Chegou atrasado Vou soltar o freio aí, pô Bora, bora Vou soltar o freio aí, ó Subida, Paco Só na subida que é giro Bora Quero ver quem quer do Alex Pitch, hein Vai lá Bora Olha o tanto a trilha aí, ó A gente está girando, pia Vambora Ai, cara Bati em alguma coisa ali É raiz É raiz? Porra Dá uma pancada, hein Vai sair da pista aí, hein Paredinho Bora Levanta do banco e acelera Vai, rapaz, é fácil, é la curva, porra Vai, rapaz! Vamos lá, Leão! Bora! Aproveita igual de reta! Tomou o remedinho, Fredinho? Aquele? Vocês não aguentam o pré-treino do Fredinho, não? O Azor, quem está segurando aí, pô? O Azor está segurando? O Azor está segurando? O Azor está segurando a Lávia do David, não... Vá o do mundo tirando o pé. Vá o do mundo tirando o pé, vá o do mundo tirando! Vá o do mundo tirando o pé, vá o do mundo tirando! O que é isso? Todo mundo está girando! Nossa vida não pode, não é? Não. A vida é girar, bater rápido, para o pessoal chegar, baixar a adrenalina. Descansar, né? É, olha só! Bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Boa, bora, bora, bora! Boa, bora, bora! Mano, bora! Mano, bora! Fua! 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 Alex Reclamando que você fogueu é demais Quase foguei o pneu Quase Fua! 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 Tem que esperar galera, pra mostrar que é pra lá Aqui é pra lá hein, vai Eu pedi pra ele tirar, muito, muito, muito perigoso Muito perigoso E agora nós temos que ir devagar Mas tudo bem rápido Eu tô atrás do eletro aqui Eu já falei pra ele Tem muita coisa aí Tem muita coisa aí O Fredinho ali naquela Agora na próxima Ele vai pôr por rupiá Viu? É Eu agora vou pôr por rupiá Se você quiser ter emoção Pôr a galera pra Tentar no sofá e pôr o sim segurança Pode filmar Fredinho Fredinho agora vai pôr por rupiá E agora eu vou acelerar mesmo É Alex Lembra do salto aí de lá na frente Ô meu parceiro Ô meu parceiro Tô precisando de você Por que a minha porra? Eu não sei como é que tá descida lá É o que eu acho Vem na cara Vem na roda no frente Vem na roda no frente Tô cansando Tira o pé Alex Tide Violeta Vai Alex, vai, 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 é pra ir, é pra ir, vai Vou descer com você, eu vou descer com você, eu vou ficar tranquilo Ah, ficou né Quer passar na frente ou quer esperar? Ah, vou esperar, eu não conheço a descida Ah, mudaram, não mudaram? Não, nós fizemos o que? A última descida Quero recuperar, vamos lá, jogadinho Não tem a última descida que você faz uma curva para a esquerda e fica de cara para as ruínas? Aham Nós só melhoramos o... Melhoramos o paredão e nada que você desce para o próprio A gente só deu uma melhoradinha na estrada Bora Alex, bora Alex! Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Alex, você tem que socar aquela areia lá Tô rindo, mas eu não conheço Vocês mudam isso toda hora Oi! Primeiro eu errei Você filmou logo o primeiro que eu errei Tá massa Massa demais Bom demais Eu cheguei a sair um pouquinho de frente Pediu pra segurar Não, pediu pra segurar na subida Você foi e quis me dar um prego na subida Pra me surrar na subida Mas eu vou lá, vou outra aqui Ô Fredinho Só assim pra bike parar Pra manutenção, né? Agora vai mesmo Porque sai tudo quebrado Pneu agora no calibragem Agora nós vamos dar uma revisão Agora gastei uns 2, 3 mil reais nessa brincadeira Por isso que eu não gosto de fazer revisão Não teve mais alguém Aqui folga na roda Isso deve ser rolamento Que isso Folga Mas ela tem Mas na curva ela continua fazendo do mesmo jeito Final de treino Galera agora na resenha Vamos tomar a Coca-Cola aqui E é isso aí Mais um dia de trabalhos A pista ficou muito legal Muito legal E as inscrições ainda estão abertas, hein? Mas correm Porque é limitado Último lote Último lote